Eu trabalho, eu sou funcionária da IGLIMP, presto serviço na faculdade de direito e minha função é auxiliar de limpeza. Procuro fazer meu serviço com amor, carinho e dedicação. Eu venho de um lado sofrido, fiquei viúva faz pouco tempo e minha autoestima estava lá embaixo, né? Aí eu falei, não, vou participar, independente de ganhar ou não, mas pelo menos eu vou sentir, eu vou ver que eu estou vivendo. Eu não parei para pensar no prêmio, porque o prêmio eu já ganhei, que é o prêmio da participação, entendeu? Então eu não parei para pensar referente prêmio. Eu sei que estou muito feliz, nossa, para mim está sendo tudo de bom.